Em 1985, surge em Portugal a inovação que mudou o mundo, o Multibanco. Destacou-se por possuir um dos sistemas mais avançados de sempre. Não este que mostramos nas imagens, mas o que viria futuramente. Desde então, a tecnologia foi evoluindo, assim como a nossa mascote, o Lutinho. Todos o conhecem. Está presente em todas as máquinas. Ajuda todos os clientes com as suas operações. Sempre satisfeito com a sua vida. Nunca questione nada e executa as suas funções exemplarmente. Assim que termina o seu trabalho, vai para casa, ter com a sua esposa e descansa. E é esta a sua vida todos os dias. E vive feliz com ela. Mas certo dia... A sua rotina começa a sofrer pequenas alterações. Moletinho começa a questionar-se sobre várias coisas a seu redor. As coisas não pareciam estar como todos os dias. Até que descobre a traição da sua companheira. Triste e abalado, decidiu afogar as suas máguas. Nunca pensou que tal aconteceria. Moletinho juntou as peças e percebeu que nunca tinha tido um patrão. Até que começou a perceber que a traição era apenas o início de uma reveladora descoberta. Este não passava de um vírus informático para roubar todo o dinheiro do multibanco. Moletinho acionou imediatamente a polícia e colocou-se em marcha para fazer justiça. Porém, todo o plano já estava em andamento. Moletinho não conseguiu controlar a sua raiva. Moletinho decidiu aceitar o seu destino. Moletinho nunca pensou viver no mundo real. Estava prestes a começar uma nova vida. Uma nova aventura. O criminoso foi detido e ficou muito tempo na cadaia. E Moletinho satisfeito com a sua nova vida e as suas novas aventuras. Espero que tenham gostado e subscrevam o canal.